Tudo bem? Hoje nós vamos falar um tema muito interessante sobre a vitamina K2. É uma vitamina anti-envelhecimento. Vocês vão entender o porquê que a vitamina K2 é anti-envelhecimento e por que nós devemos usar a vitamina K2. A vitamina K2, ela é extremamente importante para a nossa saúde. Eu vou explicar certinho para vocês, tá? No final, eu vou passar para vocês certinho a dosagem para quem tiver interesse de suplementar, tiver indicação de suplementar com essa vitamina maravilhosa, que promove muitos benefícios que nós vamos conversar aqui, ok? Bom, quem não está inscrito no canal do YouTube, por favor, se vocês puderem gostarem do vídeo, estiverem acompanhando o nosso trabalho, se inscreve no canal, se gostar do vídeo, dá um like, para a gente continuar cada vez mais, produzir cada vez mais vídeos em prol da saúde, para a gente informar todo mundo sobre muitas coisas que existem e que muita gente nem sabe que existem. Então, a vitamina K2 é diferente da vitamina K. A vitamina K, que é a filoquinona, ela é responsável pela coagulação, tá? A vitamina K1 é responsável pela coagulação. A principal fonte de vitamina K1, que é a vitamina responsável pela coagulação, são os vegetais, brócolis, couve, espinafre, né? São os vegetais. A menaquinona, que é a MK7, ela é produzida no nosso intestino. Pela fermentação das bactérias, né? E a principal fonte alimentar da MK7, né? É o natô, que é a soja fermentada. Só que tem um gosto muito ruim, o sabor muito forte. Existem muitas pessoas que gostam, mas a maioria não gosta do sabor, ou não conhece, ou não tem oportunidade de experimentar. Só para vocês terem uma ideia, 97% da nossa população tem deficiência da vitamina K2. A vitamina K2, ela fixa o cálcio nos ossos e retira o cálcio do lugar errado, onde não deveria estar. Então, ela retira o cálcio das artérias coronárias, ela retira cálcio de vesícula, ou impede a formação de cálculo na vesícula, nos rins. Muita gente tem pedra nos rins, às vezes por deficiência de vitamina K2. Catarata, ela também age na catarata, impedindo a deposição de cálcio na catarata, melhorando bastante a visão das pessoas, ou impedindo que a pessoa desenvolva a catarata no futuro. Ela estimula a vitamina K2, estimula a mitocôndria. A mitocôndria é a nossa fábrica de energia, a produzir mais energia. Ela melhora muito a contração muscular, tanto do músculo cardíaco, como do músculo esquelético. Ela também diminui a resistência à insulina, melhorando a sensibilidade à insulina, diminuindo a deposição de gordura no nosso abdômen. E isso contribui para diminuir a chance, o risco da gente ser diabético. Diabetes principalmente do tipo 2. Tem uma ação muito importante no esporte também, melhorando a performance no esporte, por melhorar a contração muscular. É importante também, ela age aumentando a testosterona. E uma coisa legal dela é que ela também age melhorando a fertilidade, que é uma coisa muito importante. A vitamina K2, ela pode ser usada isoladamente, para evitar complicações, para a gente prevenir o antienvelhecimento. Por que ela é antienvelhecimento? Quando você pega uma pessoa idosa, você olha, a pessoa está inteirinha calcificada. Você tira um raio-x de uma pessoa dessa, ou você faz um ultrassom tomografia, você vê calcificação nas artérias, você vê calcificação no fígado, você vê calcificação às vezes até no pulmão, você vê a pessoa calcificada, as artérias calcificadas da pessoa. Quem usa vitamina K2, impede que ocorra esse tipo de calcificação. Por isso, essa vitamina K2 é chamada como uma vitamina anti-envelhecimento. Quando você precisa usar vitamina D, ou você está usando vitamina D, está usando cálcio, pensando para repor vitamina D, melhorar o cálcio dos ossos, na realidade, se você não estiver associando a vitamina K2, vai estar correndo um risco. Por quê? O cálcio que você está ingerindo e a vitamina D está melhorando a absorção do cálcio, pode depositar nos ossos, como pode depositar também em lugares não desejáveis, como a artéria, como nos rins, produzindo cálculos renais, pode ir na articulação, produzindo artrose, dor articular. Então, é muito importante direcionar o cálcio quando você está consumindo cálcio e vitamina D. Para você direcionar esse cálcio, você tem que associar a vitamina K2. A vitamina K2, como eu disse, está presente no nato, da soja, também está presente nas vísceras, principalmente no fígado, na carne bovina no fígado. Porém, a produção é, sempre lembrar, é o nosso intestino que produz a maior parte dessa vitamina K2, a flora intestinal, as nossas bactérias intestinais que produzem essa vitamina. E, com o passar dos anos, diminui essa produção. Então, eu acredito que é importantíssimo a gente repor, todos nós repormos, a vitamina K2. A vitamina K2, você pode repor na dose de 120 microgramas, uma vez por dia. Você vai estar protegido, você vai estar prevenindo inúmeras complicações, que, infelizmente, ocorre com o passar dos anos. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para todos. Grande abraço, obrigado pelo apoio. E, mais uma vez, se você gostou do vídeo, dá um like. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.